Se liga, se liga, se liga, Brasil! É a Rádio Globo cada vez mais perto de você e bota amizade nisso! Em cada momento eu tô com você, Rádio Globo, bota amizade nisso, Roberto Canasio! Ih, eu queria atender aqui, o Russo tá me fazendo uma pergunta, já que você trabalhou na TV Manchete, eu era fã da TV Manchete, Canasio, há tempos tem uma dúvida, talvez você possa me ajudar. Tá, sabe o que aconteceu ao prédio da TV Manchete? Bom, o que aconteceu depois de um aluguel pela massa falida, de leilões que não obtiveram o lance mínimo, finalmente o prédio foi comprado por uma financeira, uma instituição financeira que comprou o prédio, mas só agora tá se emitindo na posse. Teve uma dificuldade de retirar lá a faculdade que lá ocupava o prédio, como inquilina, e que teria comprado um dos lances, o prédio, mas que foi empugnado porque tava abaixo do valor, uma confusão, aliás, é tudo uma confusão envolvendo a Bloch, né? É uma coisa de doido. Mas o prédio agora vai ser reformado e vai se transformar, me parece, numa sede de uma instituição financeira, tá certo? Esse é o destino do prédio onde funcionou não só a TV Manchete, mas onde funcionou a Bloch Editores no Rio de Janeiro. Boa tarde você, não importa quem, não importa onde, em casa, na rua, no trabalho, na condução, no meio expediente, no plantão, Boa tarde você, internauta! Se liga Rio, arroba Rádio Globo, se liga Rio, se liga Brasil, se liga Canazio, se liga Brasil, arroba Silvio, Silvio. É, se orienta, Canazio. Se manca. Que isso? Sumiu, 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 sumiu. Mas que bom, mas que boa notícia. Mas há tempos, hein?